Nos últimos tempos, as redes sociais foram inundadas com desafios. Primeiro foi o desafio do balde com gelo, depois fotos sem maquiagens. E agora, aqui em Marama, o que está acontecendo é o desafio Doi Sangue. Doi amor, doi vida. E muita gente já aderiu. A campanha começou no sábado e desde lá, já quase 200 pessoas doaram sangue aqui no hemonúcleo da cidade. A campanha funciona assim, uma pessoa doa sangue e desafia mais três, formando assim uma grande corrente do bem. É uma doação, uma campanha que não tem custo para ninguém. A pessoa vem aqui, ajuda mais de uma pessoa, porque uma bolsa de sangue, eles dividem em plaquetas e o plasma para ajudar mais de uma pessoa. Então, assim, foi uma campanha que foi aderida por todos, começamos a desenvolver em redes sociais, divulgar. E hoje, graças a Deus, a campanha foi bem aderida pela população de Marama. A verdade saiu de um grupo de amigos, que foi divulgando para outros grupos de amigos, para atender maior necessidade de sangue, né? Porque precisamos de muitas pessoas. Hoje é muito pouco que vem doar. São muito poucas pessoas. Hoje a média de doadores são de 20. Com a campanha, ela foi para 79. Então, é importante conscientizar, porque muitas pessoas não vêm porque não sabem. Elas não têm conhecimento de como isso é importante. A ideia é que o desafio continue sempre. Não tenha data para terminar. A cada três, quatro meses, o desafio retorna. Assim, o banco de sangue ficará com o estoque sempre completo. E hoje o Toninho veio aqui cumprir o desafio. Ele decidiu que não irá desafiar apenas três pessoas, mas todos que estão assistindo. É sempre bom ajudar o próximo e essa é uma forma de ajudar. Aqueles que já passaram por essa situação de precisar de sangue, sabem o quanto é difícil. Então, você ter essa oportunidade de ajudar, de doar sangue, é muito importante para que outros possam experimentar, possam vivenciar isso aí. Então, é muito gratificante. Espero que outras pessoas sigam esse exemplo e venham doar sangue, porque é bem gratificante ajudar o próximo, mesmo sem saber para quem vai e quem é. Isso é o mais interessante. Você não sabe para quem vai, mas ajudar é uma tarefa fundamental e muito prazerosa. Os membros do grupo de jovem da paróquia São José Operário desafiam agora a população para que façam parte dessa corrente do bem. Esse apenas foi um pontapé inicial que foi dado, mas nós pretendemos continuar a campanha, realizar ela no mínimo a cada três meses, que é o período mínimo de doação entre um, de uma doação e outra, né, para os homens e quatro meses para as mulheres. Então, nós queremos permanecer com essa campanha, pelo menos quatro vezes durante um ano, fazer uma campanha dessa. Qualquer pessoa que tem acima de 50 quilos e for maior de idade pode estar participando, né. Às vezes ela acha que não pode, mas ela tem que vir e confirmar com o médico se pode. Aconteceu vários casos aqui que eu fiquei no dia da campanha, que a pessoa, eu acho que eu não posso doar, mas ela passou pelo médico, ela conseguiu doar o sangue dela. Então venha, doe sangue, doe amor, doe vida.